Oi gente, mais um super vídeo no canal de Cigano Igor. Tudo bem com vocês? O nosso tema de hoje é uma pessoa não consegue fugir do que sente por você. E agora você vai saber o destino dele ou dela em relação a você. Mentaliza aí a pessoa que você acha que não consegue fugir do que sente. Essa pessoa não consegue esquecer você, não consegue fugir desse sentimento. E eu vou revelar pra você as iniciais do nome, do sobrenome e até mesmo do apelido dessa pessoa. Lembrando que é uma leitura generalizada, intuitiva, pode combinar ou não com a sua realidade. Quero lembrar vocês também das nossas promoções, onde eu, Cigano Igor, respondo 5 perguntas por um valor simbólico. O WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia, de 9h às 18h de segunda a sábado, tá pessoal? A resposta é essa via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio e até mesmo ligação de vídeo. E quero lembrar vocês também que fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais. Principalmente na área amorosa, tá pessoal? Bom, a energia da mesa hoje é a do cigano do ouro, tá gente? É um cigano maravilhoso que traz pra você prosperidade, traz amor, traz realizações materiais, espirituais, em todas as áreas da sua vida, tá bom? O povo cigano é um povo que traz luz, traz paz, traz tranquilidade, felicidade e amor. Então, desde já, coloque aí 3 vezes o número 8, a palavra ativar, ative a energia do cigano do ouro na sua vida. Que todo povo cigano possa abençoar os seus caminhos. Opção número 1 é o cristal da cor dourada, tá? Opção número 2 é o cristal vermelho. Opção número 3 é o cristal da cor azul. Faça a sua escolha, se você não conseguiu fazer a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir pro nosso vídeo não ficar tão comprido, tá bom, pessoal? É um prazer que vocês possam estar aqui hoje. Pra você que escolheu o cristal dourado, uma pessoa não consegue fugir do que sente por você. Vamos descobrir? As iniciais do nome e sobrenome dessa pessoa e o que essa pessoa quer realmente com você. Pra você que escolheu a opção número 1, o cristal da cor dourada. Eu sou o cigano Igor. Bom, aqui no cristal dourado, tá? Essa pessoa que não consegue fugir do que sente por você. Iniciamos com o rei de copas. É uma pessoa que você tem que curar o seu coração referente a alguma coisa que essa pessoa possa ter feito a você. Primeiro eu vou ler pra quem já teve relacionamento com esse ser humano. Essa pessoa gosta de você e não consegue fugir disso. Por mais que tenha tentado, tá? Só que pra você ter alguma coisa com essa pessoa, você vai ter que curar algum tipo de situação que essa pessoa fez a você. Essa pessoa te causou algum tipo de trauma, algum tipo de ferida, que essa pessoa quer reparar isso também, tá? E depende muito da sua desculpa, do seu perdão. É uma pessoa que hoje, hoje, sabe que tem amor por você. Uma pessoa que só não se movimenta porque não sabe qual seria o tipo de reação que você teria se essa pessoa se reaproximasse. Mas essa pessoa está vibrando uma energia de capacidade de resolver qualquer tipo de obstáculo que vocês possam ter tido. Um exemplo, essa pessoa errou com você, te traiu, ou não te deu valor. Cada caso é um caso, gente. Essa pessoa hoje entende que tem capacidade pra resolver essa questão. Ser uma pessoa melhor na situação que te desagradou. Por que que essa pessoa sabe disso? Por que que essa pessoa tem esse conhecimento? Porque não consegue fugir do que sente por você. Por mais que tenha tentado, essa pessoa não consegue tirar você da mente, tirar você do coração. Independente do tempo, tá, gente? Bom, essa pessoa tem sentimentos. Essa pessoa hoje não é mais aquela pessoa arrogante, não é mais aquela pessoa autoritária. Não é mais aquela pessoa que, quando te deixou, quando se afastou, se afastou, se sentindo a última bolacha do pacote. Esse ser humano não está mais dessa forma. Até porque amadureceu também. O Dois de Copas fala que essa pessoa, sim, deseja ter uma reconciliação com você, sabe que ama, sabe o que sente, tá? E o fato de nem amizade vocês terem incomoda muito essa pessoa. Tem muita gente aqui que nem amizade dessa pessoa tem. E essa pessoa quer corrigir isso. Por quê? A melhor forma de resgatar o que tinha com você é voltando a ter a amizade inicial, pra depois ver se tem possibilidade de virar algo mais. Pra quem está afastado, mas ainda fala com a pessoa, essa pessoa quer uma harmonia maior pra poder ver o que acontece entre vocês novamente, tá? Fato é que essa pessoa vai buscar ter um encontro com você, vai buscar entrar na sua vida. Essa pessoa vai tentar fazer isso, tá, gente? Essa pessoa vem querendo. Aí vai ter gente que vai colocar. Mas já faz quatro anos, cinco anos, dez anos. Esse jogo não está falando que é pra você, que é pra fulano ou pra Bertano. Por isso que eu ofereço consultas com a sua energia, entendeu? Tem gente que age meio na loucura, gente. É uma leitura pra várias pessoas. Cada caso é um caso, tá? Mas pra maioria das pessoas, esse ser humano volta e volta sim querendo uma oportunidade com você. O fato é que, para que essa energia aqui se concretize, você tem que acreditar também. Tem gente que assiste um troço, assiste uma tiragem, bota sempre limitações. Não vai acontecer. Vibra boas energias. Está sendo falado aqui. Essa pessoa quer voltar pros seus caminhos, quer te pedir desculpa, quer te pedir perdão. Se você for duvidar disso, você tá perdendo seu tempo assistir o vídeo. Aprenda a reprogramar a sua mente para que as coisas aconteçam. Tudo na nossa vida é movido por energias. Aprenda isso de uma vez por todas. Cinco de ouros. Fala que essa pessoa aqui, longe de você está triste, não está nada bem. Essa pessoa sente muito esse afastamento, lembra muito do que vocês tiveram. Essa pessoa tentou superar a ruptura, tentou levar a vida dele ou dela adiante, não conseguiu. Porque você vibra na mente dessa pessoa. Por isso essa pessoa vai demonstrar paixão, vai eliminar as dúvidas e vem pra perto de você. Algum tipo de mensagem essa pessoa vai te dar, vai te mandar algum tipo de mensagem, onde vai te dar esperança, vai te dar também a orientação que você pode ter esse ser humano se assim você quiser. Vem comunicação entre vocês. Uma grande virada acontece nessa relação, aonde as coisas vão se equilibrar. Lógico, se você quiser. Essa pessoa vem tentando dar a última cartada pra poder se aproximar de você. Pra quem está afastado. Pra quem está conhecendo, essa pessoa não consegue fugir do que sente por você. Essa pessoa está conhecendo você, está gostando, está ficando cada vez mais interessado ou interessada. Por mais que não demonstre muito, por mais que tente te dar um gelo, essa pessoa não consegue, essa pessoa está muito ligada a você, tá? Está gostando de tudo que está acontecendo. Por isso essa pessoa vai investir em você. Essa pessoa quer ter alguém legal, essa pessoa pretende ter um relacionamento bom, é uma pessoa que não gosta de demonstrar o que sente, mas não consegue, tá? Essa pessoa vai se aproximar de você e vai tentar viver esse relacionamento. Claro que essa pessoa passou por alguns traumas, está um pouco decepcionada, um pouco decepcionada, tem um grande defeito que acha que todo mundo vai agir como a outra pessoa agiu com ele ou com ela, mas não tem nada a ver. No fundo essa pessoa vai acordar e vai ver que você é a melhor oportunidade que ele ou ela vai ter no momento. Vem paixão, vem comunicações boas, vem uma grande virada nessa situação onde as coisas vão se encaixar, vocês vão conseguir sim entrar numa sintonia verdadeira. É normal todo início de relacionamento, quando você está conhecendo alguém, ter um pouco de medo, agir com um pouco mais de cautela. Normal. Há interesse dessa pessoa sim. E essa pessoa não consegue fugir do que sente por você, tá? Pra você que está junto com uma pessoa, seu casamento passa. Seu casamento passa por algum tipo de transtorno, algum tipo de obstáculo normal, como todas as relações, tá? Eu vejo esse trauma que há no seu relacionamento saindo de vez da sua vida. Essa pessoa demonstrando mais o que quer com você. Porque essa pessoa aqui, por mais que você não acredite que existe amor na sua relação, existe amor sim. Essa pessoa não consegue fugir do que sente por você. Por mais que vocês possam brigar, possam falar besteira um pro outro, existe amor e vai ter um equilíbrio. O seu relacionamento, tá? Com essa pessoa, é um relacionamento que chama muita atenção. E com isso, atrai muita energia de inveja, muita energia desagradável. Por isso que é importante você tomar um banho de boldo. O que é um banho de boldo? Faz um banhozinho com 10 folhas de boldo, joga do pescoço pra baixo, ou da cabeça pra baixo, que pode jogar da cabeça pra baixo, banho de boldo. Aí vai tirar todas essas energias ruins aí, gente. Toma um banho normal e joga esse banho por cima. Vai resolver esse outro problema aqui. Aqui fala, pra você falar menos da sua vida pros outros, você tem a mania de contar muito a sua vida, confiar muito nos outros, aonde traz empecilho pra sua vida amorosa. Seu relacionamento com essa pessoa vai equilibrar, tá? Essa pessoa te ama. Vem aí uma grande virada nessa situação. Eu vejo vocês aí passeando mais, mais demonstração de amor e um equilíbrio maior, tá? A que fala pra você que você vai ter novidade no seu relacionamento com a pessoa que você mora ou é casada. Essa pessoa tem medo de te perder, por isso vai melhorar também. Fato é que a sua vida vai ter sim um equilíbrio na área amorosa com a pessoa que você ama. Coloque três vezes o número oito, a palavra ativar ativa a energia do cigano do ouro na sua vida. O povo cigano quando entra na vida de alguém, entra pra fazer a diferença, entra pra trazer a felicidade, tá? Então, meu amigo, minha amiga, não bote empecilhos nos seus caminhos. Eu sou o cigano Igor, tô te falando isso. Não coloque barreira, não coloque dificuldade. Para que algo bom aconteça na sua vida, basta você acreditar. Emita energias positivas pro universo e você vai ter o que você quer. Você pode, tudo, basta você querer, basta você acreditar. Vou revelar as iniciais do nome, sobrenome ou do apelido da pessoa que não consegue fugir do que sente por você. Lembrando, se o nome não combinar, não quer dizer que não seja pra você. Outra coisa, várias pessoas perguntando. Ah, mas as letras podem ser do meio do nome. Gente, eu estou falando letra inicial do nome, sobrenome e apelido. A palavra inicial fala que é no início. Entendeu? Preste atenção, camada. Aí eu chamo todo mundo de Exu, ninguém. Vamos lá. Letras iniciais do nome, sobrenome ou apelido da pessoa. Da pessoa que não consegue fugir do que sente por você. Letra J, letra M, letra P, letra C, letra G e a letra Q. Do nome, sobrenome ou apelido. Eu estou falando um pouco mais alto porque eu estou rouco, tá pessoal? Senão daqui a pouco vão falar, nossa como ele é agressivo, como ele fala alto. Meu timbre de voz é esse. Falo alto sim. E tamo junto. E tô muito rouco. Pronto. Muito atendimento, gente. São quase 100 pessoas diárias. É muito doido. Bom, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar. Ative a energia do cigano do ouro na sua vida, tá gente? Abra sua mente, seja positivo. Seja positiva porque você merece a felicidade. E eu creio que meu povo cigano vai trazer a felicidade pra você. Eu sou o cigano Igor. Pra você que escolheu o cristal vermelho, vamos lá. Coloque três vezes o número oito nos comentários e a palavra ativar. Ative a energia do cigano do ouro na sua vida. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, ou vai ficar solteiro o resto da vida. Ai, ai. Participe das nossas promoções, onde eu respondo cinco perguntas. Por um valor simbólico, o WhatsApp tá aqui na tela do vídeo. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá bom? Ciganoigo.com.br é o meu site. Dicas de banho, dicas de simpatias, dicas de orações. Está na descrição do vídeo, tá, pessoal? Bom, você que escolheu o cristal vermelho, o baralhinho da cor preta que eu adoro, uma pessoa não consegue fugir do que sente por você. E vamos saber agora o destino que você vai ter com ele ou com ela. Vou revelar as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Traz pra cá a sua energia. Bom, pessoal, começamos com o nove de ouros pra você que escolheu o cristal vermelho. O nove de ouros fala de momentos favoráveis, tá? Aonde você está de bem com você mesmo. O que que isso quer dizer? Você equilibrou a sua energia. Primeiro eu vou ler pra quem está afastado. Ou afastada. Bom, você está num bom momento, como a espiritualidade manda te dizer. O fato de você estar de bem com você mesmo, ou mesma, você se equilibra. Você fica mais seguro ou segura. Com isso, você para de vibrar a ansiedade. E quando você para de vibrar a ansiedade, a dependência do que você quer, muita gente quer que a pessoa volte, quer um amor aí do passado. Automaticamente você solta aquela energia, tá? Aonde você está vibrando a ansiedade. E o que que acontece? A pessoa, ela sente. Sente a sua falta. Sente vontade de te ver. A pessoa não consegue fugir do que sente por você. Por quê? Porque você largou de mão. E quando você para de depender daquela energia que a pessoa volte, aí a pessoa começa a voltar. Simples assim. Essa pessoa quer voltar pra você. Pensa em você. Deseja você. Existe uma energia de paixão. Existe uma energia de indecisão. Se você vai aceitar ou não. Essa pessoa pensa já no envolvimento sério com você. A pessoa não consegue fugir do que sente. A pessoa sabe do que sente, do que quer e do que deseja. E pelo simples fato, o medo de você seguir a sua vida, essa pessoa já pensa em te procurar. Fala pra você. Essa pessoa aqui, gente, vai te mandar algum tipo de mensagem tentando renovar a ligação de vocês. Tentando se reaproximar. Vai te dar algum tipo de notícia fresquinha, boa, que vai deixar você alegre. Vem uma energia totalmente boa. Aonde essa pessoa vai até falar algum tipo de declaração pra você. Lembrando, o Cigano do Ouro fala, por que isso vai acontecer? Porque você soltou aquela energia. Entendeu? O 4 de Copas fala que essa pessoa hoje já tem uma vontade de se aventurar, vir até você, pra poder ter uma nova oportunidade. Mas de novo, tem dúvida se você vai aceitar ou não. Mas essa pessoa vai aparecer do nada na sua vida. Mas gente, a pessoa aparece, mas se você tratar mal, a pessoa some de novo. Eu falo isso pra quem quer que a pessoa volte. Tem gente que não quer que a pessoa volte. Normal. Mas aqui eu estou falando pra quem quer que a pessoa volte. Então não perca o seu tempo. Se você não quer que a pessoa volte, e botar no comentário, eu não quero. Se você não quer, não escreve. Eu estou sendo bem claro. Pra quem quer que a pessoa volte, a pessoa volta. Dor de Copas volta, porque tem amor, tem desejo, tem o arrependimento, e quer essa reconciliação. Por quê? Porque não consegue fugir do que sente. Entendeu? Dor de Copas do lado do 10 de Copas. A pessoa quer resgatar a família, ou quer voltar a ter uma família com você, ou quer fazer ter uma família. Cada caso é um caso. Mas essa pessoa volta. O 7 de Spalas fala que a pessoa está planejando em voltar. Se você acredita, o Cigano de Ouro fala que você vai ter essa graça. Se você não acredita, realmente vai continuar só. Porque o Samos Moviro de Energias, pra quem está conhecendo alguém, ou já conhece, mas nunca teve nada. O 9 de Ouros fala que essa pessoa é uma pessoa que, no momento, está muito bem, por isso vai arriscar a seguir a vida dele ou a dela pra alcançar o objetivo. Qual o objetivo que essa pessoa tem? Te conhecer melhor. Estar mais confiante, que pode ser feliz com você. E agora está disposto, ou disposta, a demonstrar paixão, a investir nesse sentimento que está tendo por você. Vem declaração, vem notícias boas pra vocês. Essa pessoa procura saber de você, te vigia, procura te conhecer mais. Pergunta de você pra outras pessoas. 4 de Copas. Essa pessoa aqui quer uma grande mudança na vida dele ou na vida dela e vai arriscar com você porque não quer se arrepender depois de não ter tentado. Tem boas intenções? Intenções de relacionamento? Intenções de conhecer você pra algo mais sério, tá? Quer se aventurar? Quer uma aliança verdadeira? Dessa amizade vai sair um bom relacionamento. 10 de Copas fala que até é a possibilidade de vocês formarem um real casal, tá? Ser feliz no amor, ter alegrias. Vocês que estão conhecendo alguém ou já conhecem, é um reencontro, tá? É um reencontro, pode ser um reencontro de outras vidas, um reencontro de alguém que você conhece, mas é uma pessoa boa que vai te trazer felicidade e já planeja, tá? Dar sequência aí nessa aventura que vocês estão tendo. Segundo Douro fala que você vai ficar feliz aí com essa pessoa, tá? E pra você que vive num relacionamento, mora com uma pessoa ou é casado ou casada, o momento é favorável pra vocês tirarem tudo que tá atrapalhando o relacionamento de vocês, alcançar o objetivo e colher, tá? o fruto dessa união. Paixão no ar, um clima bom, um novo ciclo acontecendo, aonde vem declaração de amor, vem surpresas agradáveis, você não vai se separar, eu vejo um equilíbrio maior na sua relação, aonde o desapontamento, aonde as notícias ruins vão embora, sua vida tá entrando no equilíbrio, você que está casado ou morando com uma pessoa ou casada, dois de copas, dez de copas, família cada vez mais forte, o elo mais gostosinho e o amor aí prevalecendo, porque o que Deus uniu, o que a espiritualidade uniu, ninguém separa, gente. Entendeu? Acredite na sua força espiritual, tá? Acredite em Deus, Oxalá, Zambi, não importa o nome, acredita que seus planos vão dar certo, ninguém separa esse casal gostoso, não. Vou revelar pra vocês as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá, gente? Essa pessoa que não consegue esconder, fugir do que sente por você, esconder o que sente. Lembrando que se as iniciais não combinarem, não quer dizer que essa tiragem não seja pra você, meus queridos. Compartilha esse vídeo, se inscreva em nosso canal, deixa o seu like, que é muito importante. Muita gente assiste, não se inscreve, não deixa like, hein? Vai ficar solteiro, solteira, o resto da vida, hein? Brincadeira. Bom, primeira letra do nome, sobrenome ou do apelido dessa pessoa, que não consegue fugir do que sente por você. Letra O. A segunda letra, a letra V. A terceira letra, temos um W. Quarta letra, temos um R. Quinta letra, temos a letra Z. E a sexta e última letra, temos a letra A. Do nome, sobrenome ou apelido dessa pessoa. Não combinou, não saiu a letra? Não tem problema nenhum. Não quer dizer que a tiragem não seja pra você. Salve todos os seus guias, salve toda a espiritualidade. Eu sou o Cigano Igor, tá, pessoal? E vou revelar pra vocês agora, uma pessoa não consegue fugir do que sente por você. Olha que gostoso. Vieram lembrar vocês, quero lembrar vocês da promoção, onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. o nosso WhatsApp na tela do vídeo. Resposta é dada no mesmo dia, de nove horas às dezoito horas, de segunda a sábado, tá, pessoal? Via gravação de áudio, gravação de vídeo, ligação de áudio ou ligação de vídeo, pelo WhatsApp. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais, principalmente na área amorosa, tá, pessoal? E temos o nosso site também, ciganoigo.com.br, dicas de banho, dicas de orações e dicas de simpatias comprovadas, testadas. Bom, coloque três vezes o número oito, a palavra ativar, ative a energia do cigano do ouro na sua vida, tá? Uma pessoa não consegue fugir do que sente por você, eu vou revelar agora, pessoal. O que vai acontecer entre vocês? Vou revelar também as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like, por favor. Gratidão, que o xalá te abençoe. Bom, começamos aqui com sete de paus, não, desculpa, sete de espadas, e eu vou ler primeiro para quem está afastado ou afastada de uma pessoa que gosta, tá? Essa pessoa planeja fazer alguma coisa em relação a você. O que essa pessoa planeja, cigano? Por essa pessoa estar com mais compreensão das coisas, por essa pessoa saber que não consegue ficar longe de você por mais tempo, tá? Dependente da situação, você vai ter aí uma vitória parcial. O que é uma vitória parcial? Essa pessoa vai te procurar e vai te falar alguma coisa e já planeja isso, tá, gente? O três de espadas fala que essa pessoa está com mais clareza das coisas. Por quê? Porque você, minha amiga, meu amigo, está decidindo viver a sua vida e você está puxando essa pessoa agora para você. Porque você largou de mão, agora essa pessoa quer voltar. Pensa em você, pensa no que vocês tiveram, quer ter uma família, quer resgatar a família com você, quer ter harmonia, quer ter aí uma estabilidade, né, gente? Essa pessoa quer criar a possibilidade de vocês terem algo de novo, gente. Essa pessoa hoje te vê de uma forma diferente. O as de ouro fala de manifestação de relacionamento, fala de possibilidade, fala de equilíbrio, tá? Haverá uma solução, uma resolução da questão entre vocês. O valete de copas é uma carta que fala para a gente de criatividade, fala de notícias boas e fala também de declarações, tá? São isso que estão vindo para os seus caminhos. Declaração, notícias boas, vem um momento muito favorável na sua vida para você que quer uma reconciliação com alguém. Essa pessoa tem medo de te perder, essa pessoa hoje sabe que o coração e a mente dele estão de acordo e querem que essa pessoa venha atrás de você. Se você vai aceitar ou não é uma outra situação, mas essa pessoa vem atrás de você. É uma pessoa um pouco imatura, é uma pessoa que pode ser mais nova que você na idade ou no pensamento, mas é uma pessoa boa, tá? Está passando um momento difícil e vai ver uma oportunidade que você está dando pra ele ou pra ela e não vai desperdiçar, tá? Claro, isso é pra quem quer a cabeça da volta. Quem não quer não vale nem a pena comentar no vídeo porque aqui é pra quem quer. Pra você que está conhecendo alguém ou já conhece alguém, essa pessoa planeja assim ter alguma coisa com você, está com mais compreensão que você pode ser a pessoinha que ele ou ela quer, tá? Sempre quis estar ao lado. O três de espadas fala que essa pessoa, tá? Pra você que está conhecendo alguém é uma pessoa que está meio desconfiado, está meio desconfiada, mas as coisas vão fluir, tá? Por que que essa pessoa está com desconfiança, está indo devagar, devagarzinho, que nem Martim da Vila, devagar, devagarzinho? Porque quer algo sério, então não quer ficar se aventurando com qualquer um, não quer só ficar, essa pessoa quer alguém pra ficar do ladinho ali e seguir a vida, planeja ter família, com essa pessoa, essa pessoa quer alguém assim. E vem em você uma oportunidade de ter isso, tá? É uma pessoa que acredita muito que esse desejo que ele ou ela tem vai acontecer, vem em você a possibilidade de ter um relacionamento sério, por isso que fica te estudando, fica te analisando. É uma pessoa que vai se declarar pra você, vai falar o que quer. Vem declaração aí. Uma pessoa que vai agir devagar porque tem medo, mas é uma pessoa que vai equilibrar as coisas, gente, é uma pessoa boa, tá? É uma pessoa que parece ser frio, parece ser fria, não fala o que sente, mas vai falar. É o jeito de cada um. porém, quando essa pessoa falar o que sente por você, vai ser verdadeiro. Essa pessoa aí é uma pessoa que passou por certas coisas já, por isso que vai agir devagar, por isso que é uma pessoa um pouco retraída, ou retraído. Mas vocês têm uma grande oportunidade de agir com honestidade um com o outro, essa pessoa é honesta, é honesta, e vai sim permitir que relacionamentos de vocês possam crescer. Para quem está conhecendo ou já conhece e nunca teve nada. Para você que está num relacionamento, você mora com essa pessoa, é casado ou é casada, essa pessoa, gente, planeja algo para te surpreender. Por que essa pessoa está planejando isso? Porque essa pessoa entende que você merece o melhor e sabe que não está te dando o melhor, tá? Essa pessoa tem medo de te perder, tem medo de perder o que conquistou, e essa pessoa vai tentar recuperar o relacionamento de vocês, botar naquele nível, sabe, que era? Então, essa pessoa vai demonstrar amor, vai parar de ser frio ou fria, e veja essa pessoa te surpreendendo de uma forma boa, porque não consegue fugir do que sente por você. Essa pessoa vai se declarar para você, vai te surpreender positivamente, porque tem medo que você resolva abandonar o barco. Por isso, essa pessoa vai entender que você merece o melhor e vai fazer o melhor. Seu relacionamento que está passando uma fase difícil, não precisa mais fazer cobrança, essa pessoa vai melhorar. É o que Cigano do Ouro manda te dizer aqui no cristal da cor azul. Vou revelar para você as iniciais do nome, do sobrenome ou do apelido dessa pessoa, tá? Lembrando, se não combinar não quer dizer que não seja para você. Lembrando, participe das nossas promoções onde eu, Cigano Igor, respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Nosso WhatsApp está na tela do vídeo aí. A resposta é dada no mesmo dia de nove horas às dezoito horas. de segunda a sábado. Vai, pessoal? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Primeira letra do nome e sobrenome ou do apelido. Letra N. Segunda letra temos o D. Terceira letra temos o S. Quarta letra temos o X. Quinta letra temos a letra B. Sexta e última letra de hoje é a letra I. Do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa que não consegue fugir do que sente por você. Gostaram, pessoal? Bom, quero mandar alô para todas as pessoas que deixem os comentários, para todas as pessoas que participam das promoções, tá? Pessoal da Bahia, Salvador, pessoal de Curitiba, Paraná, pessoal de Minas Gerais participando em peso, pessoal de São Paulo, Rio de Janeiro, minha cidade, os outros países, né, pessoal? Portugal, França, México, Espanha, pessoal da Alemanha, Inglaterra, gratidão que todo povo cigano nesse exato momento para você que está passando por algum tipo de dificuldade, eu, eu vou te falar agora, cigano Igor. Acredite em Deus, se pega em Deus, tira um tempinho, olha para o céu, conversa com a espiritualidade, não existe problema nenhum que não haja solução. Gente, mas conversa com fé, olhe para o céu e fale, eu mereço ser feliz, eu aceito a felicidade, eu recebo a felicidade, eu sou a felicidade. Fale essas três palavras, pare de pedir desculpa, pare de pedir perdão, Deus, os orixás, os guias não querem que você fique pedindo perdão. Deus não te botou aqui para pedir perdão, Deus botou você aqui para você se evoluir, então evolua, entenda que Deus não quer que ninguém sofra, Deus não botou você aqui para testar você, isso é balela, Deus botou você aqui para você evoluir, Deus não testa ninguém, quem testa você é você mesmo, acredite que você pode, acredite que você vai conseguir, e isso vai acontecer. Que todo o povo cigano nesses atuamentos te abrace. Gratidão, Obtchau, Ryo.